Nossa, a largada foi muito rápida, o Magnussen ficou, Magnussen ficou, eu já tirei, vamos por fora, vamos por fora, agora eu não vou por dentro não. Ah, qual que é o RP da sua história, qual que é a introdução, qual que é o enredo? O Ocon é horrível e a gente substitui ele, velho. Escolha seu colega, eu quero que o Pierre Gasly seja o meu colega, e aí seremos nós dois, velho. Quem disse que não tinha cutscene no modo carreira do F1? Eu nem mudei, tinha como mudar minha aparência de barbinha, cabelo? Acho que não, né? Desculpe a demora, sabe como é o jurídico, cláusulas que não acabem, 80 páginas de juridiquês, acredite se quiser, mas esta é a minha cara de empolgação. Olha só, vem ver o que conseguimos. Boa, beijo. É o de sempre, merchan, o uso da imagem e tudo mais, mas o mais interessante é a expectativa da equipe sobre você. Querem que você se desafie a temporada toda, se torne a melhor versão de si, domine a sua dupla de equipe e vire uma lenda. E todo esse papo? Ah, e nesse rolê era melhor ter escolhido o com pra ser meu companheiro, né? Seria um pouquinho mais fácil superar ele. Meta de avaliação geral. O recomendado é 69. Aí, isso aqui, pelo que eu entendi, é da seguinte maneira, né? O meu geral, nesse momento, é 65, ó. Tá lá em cima. A minha câmera tá na frente agora. Então, tipo, a minha câmera tá aqui na frente, o meu geral agora é 65. Esse geral, os meus atributos, eles não sobem gastando ponto, igual 2K, igual FIFA. O meu geral, ele sobe de acordo com o que eu faço nas pistas, né? Isso é muito legal. Porque é um reconhecimento. Tipo, se eu estiver pilotando bem, aí os meus atributos vão subindo diante dos olhos de quem contrata, né? O Gasly é 84. Eu acho que eu posso colocar, mano, que eu vou terminar a temporada valendo 75 de overall, velho. Aqui tem o overall de cada jogador, velho. O Gasly é 84. Quem que é o pior, velho? Caraca, os piores acho que nem estão aqui na F1, né? Teve um... Olha o Enzo, velho. Olha o Enzo. E ir para a revelação do grid. Olha aí, evento, hein? Olha aí. Eita, boa a face dos jogadores, hein? A barbinha do Gasly deu uma falhadinha ali, mas... Caraca, olha o Bottas. Tá bom a face deles, né? Ficou bom, mano. Tá aí, velho. Eu tirei a música do jogo, tá sem trilha sonora. Devia estar um som bem emocionante nesse momento, né? Que dupla essa dupla ali de vermelho e preto ali, velho. O vermelho já indica tudo. Alerta! Alerta! Vamos lá. Senhoras e senhores! Chegou a hora do classificatório do Bahrein. Já treinei duas horas. Tudo ou nada, tudo ou nada. Não penso em pegar volante não, Thomas. Tá muito fora da minha realidade. Lembrar de frear mais tarde aqui nessa primeira. Nossa! Meu Deus Só acertei essa, velho A única curva que eu acertei Cara, eu vou tentar dar mais uma volta, né? Não tenho nada a perder Ficamos em último, velho Quatro décimos atrás do Gasly ainda Não tem como ser pior do que isso, velho Não tem mais testes, não tem mais treino Agora é pra valer É ou vai ou racha Aqui, na primeira etapa do campo Tomara que não rache, velho Hoje vamos correr os 5,4 km Do magnífico Circuito Internacional do Bahrein Com 15 curvas e duas boas oportunidades de ultrapassagem Nas curvas 1 e 4 Fique de olho nos pilotos que vão travar a roda dianteira e esquerda Ao entrar na área de frenagem difícil da Cura 10 Eita Mas antes vamos dar aquela espiadinha no grid de hoje Quem é a pole? Max Verstappen fez uma volta fantástica Olha o Pérez Vai largar na pole E o Sérgio Pérez se alinha ao lado Analisando o resto do grid Nós temos O Fernando Alonso Norris Leclerc Sainz Russell Hamilton Bottas Joe O Oscar Piastri Huckenberg Strahl Albon Tsunoda Sargent Tsunoda A gente não pode terminar abaixo de 15º Alves E Pierre Gasly Pega o último lugar no grid Qual desses talentosos pilotos vai vencer hoje? Caraca Por que que o Gasly foi punido, cara? O Gasly foi punido, cara Antony Davidson Hoje começa uma nova temporada E com ela novas oportunidades vão aparecer Mas a pergunta que não quer calar segue a mesma Será que alguém consegue bater Max Verstappen? Ah, eu acho que a expectativa geral é que as coisas Estiverem mais emocionantes em cima Ninguém quer ver uma única pessoa ou equipe dominando um campeonato inteiro Isso bugou o capacete aí, hein? Será que a gente vai ver um confronto acirrado Entre dois ou até três ou quatro carros na corrida? Bom, eu espero que sim Nossa, a largada foi muito rápida O Magnussen ficou Magnussen ficou Eu já tirei Vamos por fora Vamos por fora Agora eu não vou por dentro, não Largada é complicada A última Agora o que rolar rolou, velho O que rolar rolou Agora é vida real Agora é vida real Não tem reset na vida real Cuidado com a asa dianteira Elas sofriam dano leve Eu vi, eu vi Opa, segura, segura O CPU sabe o tanto que ele tem que frear, velho Pra não bater no carro da frente Eu não sei, velho Cadê o espaço? Cadê o espaço? Cadê o espaço? Cadê o espaço, Magnussen? Magnussen 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 Beleza Beleza Mandou bem demais Meta cumprida Agora a gente ficou bem para o resto da corrida A diferença com o carro da frente é de 20.6 segundos Ah, não De novo De novo não, rapaziada Safety car Safety car Sem ultrapassagens Reduza o ritmo Mantenha delta positivo enquanto entramos em formação Fomos informados de um incidente que resultou em muitos destroços na pista O safety car está sendo enviado Pior que eu acho que foi a batida em mim, não foi, velho? Foi o Gasly, velho? Valeu, 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 rapaziada Quatro voltas Décima sexta posição Gasly, infelizmente, aí, velho Entrou no nosso meio, cara Essa pista que eu conheço E mesmo assim foi difícil de manter ritmo E eu acho que a dificuldade aí vai me fazer sofrer, velho Valendo Pra cima, pra cima Não Valeu, valeu, cara Ó, ó Primeira corrida 20ª posição Machuca Machuca, velho Mas É aquilo A gente Tá no fundo do poço Daqui não dá pra descer mais A pior corrida do ano é essa, velho Tá ligado? Porque foi a pior posição Isso não vai se repetir Isso não vai se repetir Aplausos para o Lando Norris Que venceu a corrida Vai ter o banho de champanhe Etc Caramba, velho Tem um marzão do lado Que perigo, não? Vamos sair Fazer mais uma volta Com o pneu novo Todo mundo no box É hora de brilhar Vai Silva E aí Í?" outs Susten Saudi Dida kindergarten Dee equipe � Dee tegen Ei, ei, aulas, aulas Pô, aqui foi perfeito Aqui foi perfeito Nunca mais, não pede pra eu repetir também O que eu fiz ali Ai, baci Beleza, vamos ver se dá pra baixar mais Agora eu fui muito bem, velho E aí eu fiz um tempo melhor que a Ferrari, velho Ai, aqui exagerou Aqui exagerou um pouco Agora eu coloquei assistência de freio baixa E assistência de tração eu deixei no médio Antes tava completo Ritmo de corrida também é outra coisa, né, velho É você ter que repetir Não dá pra eu pegar também a minha melhor volta E achar que eu vou conseguir repetir aquilo pra sempre, né Eu gosto de corrida noturna no videogame Na vida real eu confesso que prefiro assistir uma corrida durante o dia Mas pra jogar eu acho legal a noite Gosto das luzes Meu Deus Simbolo Bora A largada tá fácil também, hein Aqui já foi mais uma, duas posições Ah, esqueci de frear Calma, esqueci do freio Esqueci do freio Agora sim, valendo Meu Deus, esqueci de sair Calma, não dá pra passar aqui, velho Não tenta me passar aqui Vai, 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 vai Passou, passou Ah, 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 ah Meu Deus, cara É por isso que eu não gosto de jogar com 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 contato, cara O CPU bate e não acontece nada com eles Caramba, eu tô dando a vida e ele vai passar mesmo assim, velho Opa, opa, opa Ah Vamos fazer o nosso A nossa briga é Com o top 15, velho Estamos de metido aqui Nossa, ainda tem o Hamilton e o Russell atrás Meu Deus Vai Cara, eu vou resetar Mas primeiro eu vou acabar com a corrida de todo mundo Pera aí, eu vou resetar Eu vou resetar Vai, eu quero largar Eu vou acabar com a corrida de todo mundo Tô nem aí, eu tô nem aí Eu vou resetar Eu vou resetar Mas pera aí Pera aí, ó Ó Ué Caraca, o jogo não deixa, velho Caraca, o jogo não Meu Deus, não Não pode salvar O jogo sentiu que eu tava na maldade Eu só peço a vocês mais uma chance Eu só peço a vocês mais uma chance E lá vem ele E lá vem ele E lá vem ele Aqui nós jogamos Aqui nós jogamos Vai embora Ah, eu fiz aquele jogo Aqui ele jogou Opa Quer passar, passa Quer passar, passa O DRS está sendo ativado Nessa volta Você pode usar o DRS Quando estiver a pelo menos um segundo Do carro à frente Na zona de DRS Olha aí Fiz bonitinho agora, né Deixei o lado esquerdo pra ele E fui pela direitinha Vem, bobo Vem, bobo Nossa, tá uma fila de carro ali atrás Meu Deus Meu Deus, vai passar Nossa, vai passar muito carro de uma vez Complicou Complicou Foi mal, foi mal Foi mal Muita pressão, velho Sem moleza Você consegue essa posição de volta Consigo, sim Eu sou o escudeiro do Pérez Vai Pérez Eu vou segurar o Hamilton pra tu Vai embora Vai embora Vai embora, Pérez Vai embora Eu seguro o Hamilton Fiz o que eu pude Fiz o que eu pude Caraca, que perseguição ao Hamilton, hein Não, agora que tá tendo um duelo aqui Não, aqui eu vou seguir Porque agora tá tendo uma guerra aqui, velho Agora eu tô na bota do Hamilton Agora deixa eu duelar Ah, ele vai parar também Meu Deus Meu Deus Meu amigo Meu amigo Que que é isso, cara Eu falei que esse pneu já tinha ido embora, velho Seu Zou tá grudado também Nossa, que susto Toma Toma, Hamilton Esse aqui eu aprendi com ele, velho Max, Max, Max Super Max Max, Max, Max Super Max Meu Deus Dois contra um Ui Bora Hamilton Tu passa de um lado e eu passo do outro Tu passa de um lado e eu passo do outro Bora, bora, bora Bora, bora Vamos, Hamilton Ah, ele não passou Ah, ele não passou Não, tô nervoso pra caramba, velho Não vejo a hora de acabar Meu dedo tá doendo Ah Ok, colega Esse dano na asa dianteira é uma péssima notícia O que? Não, 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 não Faça de tudo pra proteger a asa dianteira Não, 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 não Volta quatro voltas Volta quatro voltas Vou te jogar no muro, Russell Vou te jogar no muro, Russell Passa ele, Hamilton Você é mais cavaleiro Você é mais cavaleiro, cordial Passa ele, Hamilton Meu Deus Ai Ai Caraca, bicho Eu tô jogando, hein Caraca Isso aqui é a corrida mais emocionante da temporada, filho Tá sendo no braço Na real, Marcelino tapar comigo Desde que eu tirei o Ocon daqui, mano Ele falou que o Ocon não vai sair da Da Alpine Isso, Hamilton Você pode, você pode Meu Deus Ai, ai, ai Fui sujo Fui sujo, Marcelino Eu admito Nossa, tem uma fila de carro Meu Deus Meu Deus Vai, Hamilton Eu te protejo Eu te protejo Vai, vai, vai Bora, bora Bora, Hamilton Ué Eu tô em oitavo Bora, Hamilton Bora, Hamilton Ui Errei Errei Me espera, Hamilton Me espera Espera, Hamilton Tô me pegando, Hamilton Tô me pegando Espera Espera aí Me pegaram Espera, Hamilton Meu Deus Duas voltas Duas voltas Você arrebentou Mandou bem demais Com essa meta Sua vantagem Sobre o companheiro De equipe Não 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 Eu fui olhar pra trás Pra quê? Eu fui olhar pra trás Pra quê? Eu fui olhar pra trás Pra quê, velho Ah, não Cara Essa foi forte Você está bem? Ai, meu Deus do céu Cara Tava tudo indo tão bem Valeu, valeu Parabéns, Hamilton Parabéns, Verstappen Não, o futuro será brilhante É porque Essas duas primeiras corridas Nossa, mano O meu melhor tempo Foi um 37,3 Nossa, mas eu fui muito pior De ritmo que todo mundo Austrália eu vou bem Austrália eu manjo Tchau Tchau Tchau